Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma videoaula sobre como criar tons de cores. Hoje estarei realizando o tom verde abacate. Para isso vamos precisar do amarelo limão e do verde inglês. Olha a mistura já está muito boa. Eu já tenho aqui um verde abacate, muito bonito. E a mistura ficou mais ou menos 90% amarelo limão, 10% verde inglês. Olha que cor de verde maravilhoso. Olha pessoal. Repare que tom de verde esplêndido, maravilhoso. Então anote aí de novo, 90% amarelo limão e 10% verde inglês. E obteremos esse verde abacate lindo. É isso pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente o que achou. Deixe sugestões para os próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.